Muito boa tarde, meu nome é André Almeida Paiva, eu sou de Coimbra, estudei em Coimbra, formei-me enquanto geólogo na Universidade de Coimbra. Há três anos que trabalho no Centro de Ciência de Vida dos Termos, aqui em Pleno Alentejo, e o ano passado concorri ao FameLab. Fiz um vídeo, candidatei-me, fui depois à sessão regional, à eliminatória regional, em Coimbra, e o tema que trouxe, o tema que a expus foi o tema do tempo geológico. Basicamente, a minha apresentação intitulava-se O Grão da Ireiha e a Montanha do Tempo. Eu arranjei uma história e com base nas pedras, no tempo que as pedras encerram, falei um pouco destes assuntos, que se calhar, lá está, não seriam os mais mediáticos. Recomendo-vos vivamente a participação no FameLab, façam o vídeo, pois se forem excepcionados serão convidados a expor a vossa apresentação ao público. É sempre útil, é sempre engraçada esta oportunidade de expor as nossas ideias diante de uma plateia. Recomendo que o façam vivamente, eu adorei a experiência, e este ano cá estou para reproduzir novamente aquilo que fiz o ano passado e esperar cativar um ou outro participante. Não sei se conseguem ver, tenho na minha mão direita uma amostra de granito, pronto, um granito normal, banal, que cumpre com a definição de manual, rimando ainda, tem quartos, velhos, patro e mica, e na minha mão esquerda tenho um grão de quartos. Este, de certeza, que não o veem, eu também não o vejo, ele é imaginário também, mas funciona para o efeito. Vamos dizer é que a distância que separa estas duas amostras é a distância de um rio. Um rio simples, que terá começado enquanto fio de água e que terminou enquanto estuário. E digo-vos que é essa distância, porque a certa altura, certo granito montanhoso, terá rolado a encosta abaixo. No processo fragmentou-se, delas escou-se, uma enxurrada apanhou, foi transportado para uma ribeira, depois para um rio, desse rio, para um mar. Foi encolhendo, foi ficando progressivamente mais redondo, de peneia transformou-se em bloco, de bloco em calhau, de calhau em cascada, certa altura transformou-se em grão de areia. Noutras palavras, se calhar mais científicas, podemos dizer que desceu todos os degraus da escala granulométrica, até caber agora entre os meus dedos. Mas pergunto-vos, qual é que será a distância temporal entre estas duas amostras? Pois se o quarto é um mineral de origem magmática, e o granito é uma rocha magmática, será que este granito e este quarto se encerram ao mesmo tempo? Será que podem caber milhões de anos cá dentro? O que são milhões de anos? O que é, afinal, o tempo geológico? O tempo, se calhar, será uma noção muito nossa, em certo sentido, intransmissível. Já se me da costuma dizer, se me perguntarem o que o tempo é, eu não saberei responder. Se não me perguntarem, talvez vos dê a resposta. Ora, o tempo da biologia é um tempo rápido, acontece à nossa escala, conseguimos apalpá-lo em certo sentido, pertence às nossas células. O tempo da geologia, não. O tempo da geologia expressa-se em milhões de anos. Quase todos os processos geológicos são lentos e graduais. Se calhar só os catastróficos é que são instantâneos, como um vulcão entrar em erupção ou um terramoto. Agora, falar do arrefecimento do magma em granito, demora muito tempo. Falar da corteção de uma cadeia de montanhas, mais tempo ainda. Falar do desgaste e erosão dessa cadeia de montanhas demora, igualmente, muito, muito, muito tempo. A ampulheta continua a funcionar e, a certa altura, começamos a pulsejar, certo? Pois bem, eu acho que é nesta lentidão inalcançável que está todo o fascínio da ciência. Porque, em certo sentido, é a geologia que nos diz que é uma paisagem aparentemente quieta, afinal, se movimenta. É a geologia que nos diz que os rios que moldam essa paisagem transportam as histórias dessa paisagem até ao mar. É a geologia que nos diz que há alguns nesse oceano. Há um grão de areia, um grão de areia como este, que reúne em si toda a cronologia dessa paisagem. Poético, não acham? E lá está. Este grão de areia, invisível, minúsculo, neste caso imaginário, consegue reunir em si uma montanha de tempo. Obrigado. 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 Obrigado.